Fala Negada, beleza? Que é da gente sempre volta, né? Mostrar uma coisa pra vocês. Eita! Os Norioshi. Não tá no perfeito estado, infelizmente. Tá saindo todinho o nome. Eu vou acabar de tirar esses nomes aqui. Vou deixar eles sem... Sem nome, porque tá saindo, né gente? Então... Já tá saindo. Fazer o que? Aí, ó. Saiu tudo. Os Norioshi foi da Hayabusa. Né? Não sei quem lembra aí. Aí... Eu tive a Hayabusa 2001 azul. E... Tinha esses dois Norioshi. Ciscando na Hayabusa. Eles cuspiam tanto do fogo no mundo. Nas Red eu não sei se vai acontecer isso. Mas na Hayabusa, meu amigo... Soltou a mão... Pá, pum, pum, pum. Era cada um... Você ainda tem noção, velho. Ainda tem noção. Era cada papou. Bem... Como os escapamentos... Era para uma Hayabusa... Pra Isred eu não sei como é que vai ficar. Não tenho noção. Vou ter que adaptar. Vou ter que fazer um bocado de coisa aqui... Pra ver se eu consigo. E uma dessas coisas vai ser o Link Pipe. Eu tenho que fazer um Link Pipe aqui... Abrindo, né? Bifurcando. Pra os dois escapamentos. Vamos ver o que é que vai rolar. Se der, beleza. Se não der... Fazer o que, né, Maria João? O som desses escapamentos aqui... É um pouco mais grave. Ele tem uma tela dentro. Não tem lã de vidro. Mas ele tem uma telinha dentro, né? Então ele tem um som mais encorpado... Do que o SC que está aqui. O SC ele é mais aberto. Ali não. Ali é mais fechado. Um pouquinho mais fechado. Acredito eu que vai ficar bonito. Não vai ficar feio, não. Se cuspi esse fogo era melhor ainda. Então, assim... É... Estou com o escape do Tio Brothers. A minha intenção desses Noriochi aí... Era fazer dois com uma pancada só. Fazer um que dê pra colocar o Tio Brother embaixo. Né? E ao mesmo tempo... E do outro lado fechar um lado. Deixar um lado fechado e o Tio Brother do outro. E ao mesmo tempo quando eu quiser usar os dois... Eu apenas abro lá a outra saída... Tiro o Tio Brother e coloco os dois escapamentos. Sem precisar de estar mexendo muito, sabe? Nas coisas. Ficar mais prático. Se eu quiser andar com ele abertão... Aí eu coloco. E quando eu quiser andar com ele mais de boa... Estenderam, né? Mas esse assunto não... Não é pra agora. Esse vídeo aqui... Vai ser o vídeo da troca das lâmpadas. Eu vou ver até se eu acho as lâmpadas ali. Vou tirar os LEDs. Né? Tirar o alto e o baixo. E vou usar a lâmpada normal da moto. Tá acontecendo uns negocinho aqui, sabe gente? Na... De Natal. O pessoal tá... Ruzinando demais. Com escapamento. Com eliminador. Papapá. Não sei o que. A minha moto, como vocês estão... Bem sabem. Tá com eliminador de... Para a lâmpada. Não sei... Se eu devo a trocar. Não sei. Isso aí eu vou ver. Mas as lâmpadas eu vou trocar porque... De longe, quando o cara olhar para a moto... Já é mandando encostar. Né? E outra coisa. Esses LEDs dessa moto aqui... São bons. São LEDs bacanas e tal. Mas eu tenho vontade de botar o Xenon, gente. Eu gosto de Xenon. Se eu achar um Xenon... 4.500 Kelvin. Que é o branco sujo, né? O branco puxado para amarelo. Eu vou colocar ele. Certo? E na alta eu vou colocar um super LED mesmo. Eu acho melhor. É mais rápido que você cortar a luz e fazer a porra toda. Sendo que na baixa eu Xenon. Mas eu vou estudar ainda. Eu vou ver como é que eu vou fazer ainda. E outra coisa, gente. Eu não estou com uma vista tão... Tão boa assim. Esse LED aqui dá para ver. Tudo. É um LED bacana. Pronto, gente. Troquei a bateria aqui. Eu espero que seja a bateria, né? Ou bateria ou cartão de memória. Alguma coisa está ruim aí na câmera. Não sei o que é não. Essa câmera é bem novinha. Bem, enfim. Vou dar uma lavada aqui nos escapamentos. Estão bem, bem sujos. Infelizmente, vou ter que tirar o nome Norioshi. Está feio. Entendeu? Não vai rolar aquele nome. Vou ver depois se eu boto uma plaquinha. Não sei. Eu vou ver o que é que eu faço. Mas são dois escapamentos Norioshi. Se eu vou botar a plaquinha Arro ou sei lá, Yoshimura. Aí não interessa. É só para enfeite. Mas os escapamentos são Norioshi. Beleza? Então, assim. Vamos limpar ali. O bicho está meio sujão mesmo. Eu quero deixar ele bem branquinho, sabe? Bem bonitinho. Dar um bombrinho, um negócio ali para ficar legal. Mas esse vídeo aqui agora não é o vídeo de trocar escapamento, tá? Eu só comecei para deixar vocês atentados aí. Mas não tem nada a ver com troca de escapamento. Nada a ver não. Relaxa aí que agora, nesse momento, não vai ter condições de trocar escapamento dessa moto não, beleza? Que tem que fazer um link, aquela coisa que faz. Aí, ó. Aí é chanã. É esse chanã que eu quero colocar. Não é branco, branco. Tudo é um branco sujo. Um branco mais puxa que está amarelado. Porém, ele é branco. Não é amarelo. Sim, o Norioshi está lá em casa. Já tirei o nome, né? Estava feio. Aqueles nomes do Norioshi, gente. É pintura, né? Mas é uma pintura muito grossa. É pintura bem grossa mesmo. É pintura bem grossa mesmo. Aí, já lixei, tirei. Vou ver como é que eu faço o link aqui, né? Para eu descontar. Vou ver como é que eu faço o link aqui, para eu descontar e pronto. Depois eu vou ver a questão do chanã dessa moto. Chanã é 4.500 delta. Ou 4.500, não faz. Eu prefiro 4.500 delta. Se eu não achar o 4.500 delta, aí vai ter que ser um centímetro. Então, chanã é baixa. Na alta vai ser LED mesmo. Acho que eu não vou ter esse LED. Então, coloco um super LED. Um super LED. Por que eu deixo que dá muito mais? Isso aí vai para dar uma fechada na moto. Vamos fechar como é que é o fogo do farol. Vai dar um pouquinho, porque está complicado. No Norioshi eu não vou ver agora, não. Está tudo complicado, tudo lavado. Caralho, senão demora uma coisa, né? Ai, bicho, olha. Não dá pra te assalhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o amarelo como mostra. Chega nem perto o... Chega nem perto o LED. O meu LED aqui, o farol alto, ele é mais forte. E olha, ainda não chega perto. A olho nu ele é mais claro. É mais forte, a olho nu. Porém, quando vem pro preto aqui, você não vê ele. Quando tá no branco, ele aparece mais. No preto, na escuridão zona, o amarelo ele mostra. Aí eu vou ver se eu faço a compra do Xenon. Não é agora. Ó, ali ó. Tá vendo? E o branco some. Caralho, o original abre mesmo. Isso aí é doido. Dá pra ver até o que não existe. E eu tenho que regular esse farol. Esse farol tá bem na cara dos outros. Tô devagar, gente. Que eu tô com cera no pneu ainda, viu? É sério. Rodei com essa moto. Rodei com essa moto, mas não... Não viajei. Só rolezinho aqui. Aqui pro caba cair, tá bem facinho, viu? Pra achar da bobeira, não. E a moto ficou boa, ficou, viu, véi? Acabou aquele balançado que ela tinha. Boa toda. Solta a mão, ó. Bem justinha. Pra você ligar que bem aqui tem aqueles buracos, véi, maldito. Mas, e aí? Vai ficar andando com o original? É, gente. Pra minha segurança, o original... A lâmpada original é superior. Pra minha segurança. Porque mostra mais e o foco é bem mais explicado. O foco dele é bem... É, claro, né, mano? Foi projetado assim. Não tem o que discutir. Primeirona. Caso aconteça alguma coisa. Se ligar nos buracos aqui, ó. Sinalizei o cara, né? Fiz a minha parte. Sinalizei o cara, né? Achei, rolou o quadrado, cara. Tá com medo, né? Ficou assombrado, cara. Pois é, negado. Vídeo teste. Testar como é que tá o farol, né? Testar como é que tá o farolzão da bichona. Tá legal, tá bom. Essa moto veio com o super branco. O super branco nessa moto é uma derrota, mano. O super branco, ele fica... Ele solta uma fuligem e aí vai no bloco. Deixa o bloco todo cego. Então bora usar o original mesmo de fábrica, que é esse aqui. Eu vou ver se eu acho o alto dela, que eu não sei onde é que tá o alto. Mas o LED tá de bom tamanho aqui. Não clareia muito porque não é o LED da moto, né? É um parecido, mas não é o da moto. Aí aqui eu não sei se eu boto super LED, se eu boto xenon. O xenon no alto não tem futuro, viu? Valoro avisando pra vocês. Porque a gente precisa de... Nós precisamos de... Lampejamento rápido, né? Isso aqui, ó. Olha o gatinho passou na faixa de pedestre. A gente precisa de fogo rápido. Você numa curva, imagina aí, você vindo a 230 numa curva. Aí você liga o xenon, né? Puf, aí ele demora a carregar. Mano, ali você... Aí já era. Já era. Então, é melhor o LED aqui porque o LED é mais rápido. O LED você liga ele mais rápido. Tô pensando em jogar um super LED aqui. E na baixa o xenon. O xenon. Tô numa dúvida cruel aqui, negado. É sério. Fui tirar o LED da moto hoje. E aí, adivinha? Mano, tá enferrujado, velho. O... O ventiladorzinho enferrujado. Quando eu puxei, veio tudo. Quebrou tudo. Porra. Que fuleiragem. Não acredito, velho. Olha. É, já vê de longe. Não tem ponto de correr, não. Não tem ponto de correr, não. Vê de longe, já. Vixi, a noidinha tá com... Tá matando, viu? Vixi, a noidinha tá com... Esse é o medo de eu ver a bunda, né? Vai passar, ó. Vai passar, ó. Pois é, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da modificação. Eu sei que muita gente vai dizer Não gostei. Não curto essas lâmpadas. Eu também não gosto, hein. É sério. Também não gosto. Não gosto, não gosto, não gosto. Não curto. De jeito de maneira. Então, até o próximo vídeo. O kamikasa na área. Vai vir novidades aí, se Deus quiser. Só peço que tem um pouquinho de calma, né, negado? Comigo. Até já. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.